O raio é mais quente que o sol. Tem 16 quilômetros de comprimento, mas só 2 centímetros e meio de espessura. É a mais poderosa força elétrica da Terra. É criado pelo gelo, mas queima. Ele mata. Ele fede. Foi um ano e meio de inferno. Fogo! Podemos capturá-lo, imitá-lo, mas nunca controlá-lo. Ah, peguei. Olha, caiu bem ali na frente. Vai, o poder violento do nosso Planeta Feroz. Planeta Feroz Raio A beleza das nuvens. Majestosas. Tranquilas. Enganadores. Dentro desta nuvem, forças enormes estão agindo. Ingredientes simples, umidade, calor e gelo se combinam para criar um dos fenômenos mais poderosos da Terra. O raio. 10 milhões de raios ocorrem em todo o mundo todos os dias. Mais de 100 a cada segundo. Cada raio tem menos de 2 centímetros e meio de espessura e estende-se por quilômetros nos céus. Um fluxo de poder em estado natural, mais quente do que a superfície do Sol. A qualquer momento existem pelo menos 2 mil tempestades assolando o nosso planeta. Ainda assim, o raio é um mistério para nós, apesar de 200 anos de pesquisas. Ainda não temos nenhuma resposta para as perguntas mais fundamentais. O que causa os raios? Aonde eles irão cair e quando? Já me disseram que um único raio tem até 20 milhões de volts e cerca de 27.700 graus centígrados. É um bocado de força. É muita potência. E eu sobrevivi. Os raios matam mais de 100 pessoas da América todos os anos e ferem mais de 500. Em todo o mundo, o número de mortos é de milhares e suas vítimas nem sempre estão sob uma tempestade. Um raio pode cair, literalmente, do nada. Esta foi a experiência de Michelle Dollard. Ela foi atingida enquanto esquiava num claro dia de verão. O dia estava lento. Estava quente e ensolarado. E alugamos dois jet-skis por uma hora. E foi quase no final daquela hora que aconteceu o acidente. O acidente ocorreu. Estávamos nos divertindo nos jet-skis. E então, alguns momentos depois, eu ouvi um estrondo fraco e distante. E estávamos voltando para as docas. E em algum lugar, bem nesta área, eu fui atingida por um raio. Ele não estava acima de nós, mas sim além das árvores. E o que me disseram é que ele era o que eles chamam de arco. Quando o raio viaja à frente da nuvem de tempestade, a cerca de 16 quilômetros, e viaja horizontalmente e depois faz contato. E eu e o jet-ski éramos os seus alvos. Aparentemente, ele se dividiu e entrou pelo meu ombro esquerdo. E uma parte atravessou o jet-ski. O raio atinge as suas vítimas com selvageria, de forma quase casual. Não é à toa que muitas culturas o consideravam uma ferramenta dos deuses. Para os antigos gregos, os raios eram os relâmpagos de Zeus, enviados à terra como punição. No novo México, os índios Pueblo acreditavam no pássaro-trovão, uma águia mística cujos olhos lançavam raios e cujo bater de asas eram trovões. Na Austrália Setentrional, os aborígenes vivem com o raio há milhares de anos. De novembro a janeiro de cada ano, esta terra experimenta as mais poderosas e impressionantes tempestades do mundo. Para os aborígenes, isso era um trabalho dos irmãos raios. Eles os pintaram nas rochas por toda a região. Estes eram guerreiros, irmãos tribais, que lutavam por uma mulher. Enquanto seus machados de pedra se chocavam, as faíscas se tornavam raios. O ruído da luta eram os trovões. Numa história, o irmão vencedor teve filhos, fileiras de raios bebês esperando para serem lançados. Ainda assim, nesta era científica, o raio continua a nos fascinar. E até as perguntas mais simples se mostram difíceis de responder. Como as nubes tempestuosas se tornam eletrificadas? O que causa os raios? As tempestades são formadas por água e calor. Quando bolsas de ar úmido são aquecidas pelo sol, elas sobem. Enquanto ganham altura, o ar à sua volta fica mais frio e a pressão atmosférica diminui. Há umidades e esfria e tão densa para formar nuvens. Este processo está no centro da formação de todo tipo de nuvens. Mas para criar um raio, ele precisa ir além. Quando as condições estão certas, como água e calor o bastante para dar prosseguimento ao sistema, as nuvens antes pequenas crescem e se unem, formando nuvens maiores sempre subindo. Algumas das gotas de água tornam-se grandes e pesadas demais para a corrente de ar ascendente sustentá-las e se precipitam em forma de churro. Mas as fortes correntes de convecção elevam as menores gotículas cada vez mais altas. E na região superior da nuvem, que é a mais fria, elas se congelam, formando minúsculos cristais de gelo. No topo da nuvem, que pode estar a 19 quilômetros de altitude, Elas se espalham horizontalmente, tomando a forma achatada de bigorna de uma típica nuvem de tempestade. Mais água congela nas partículas de gelo e elas crescem e formam granizo que passa de volta através da nuvem. O granizo cai através da corrente de partículas menores em ascensão, causando milhões de minúsculas colisões. Cada colisão derruba elétrons dos cristais de gelo que estão subindo, dando a eles uma carga elétrica positiva, enquanto o granizo, que está caindo, fica carregado negativamente. Toda a nuvem acaba ficando eletrificada como uma pilha gigante, positiva em cima e negativa nas regiões inferiores. Algo tem de acontecer. Uma enorme corrente elétrica atravessa o ar para neutralizar as duas cartas. Um raio foi criado. Um raio foi criado. O ar para no finalizar o ar para que o mundo começou. O que as pessoas pensam que a luz de gelo será a luz que criou toda a vida na Terra. Diário de 4,000,000 anos atrás, a luz de gelo que os gelos podiam ignitar a reação de chemical emagos em os primeiros, para produzir os primeros aminoácidos, o bíblor de bloco de vida de fato. E a luz ainda sustenta toda a vida hoje. In northern Australia, lightning has regularly ignited huge bushfires for millions of years. They clear the ground to allow new growth, a process of natural regeneration. The Aborigines saw how the land improved after it had burned, but lightning is unpredictable and random, and many areas were missed. So, they deliberately burned large sections of bush every year, in a crude but effective form of land management. The bush regenerated, and the land filled with new life. The Lightning Brothers taught the Aboriginal people a lesson in survival. But as well as giving life, lightning can destroy it. As a result of the raios. The raios matam 1 in cada 6 people that atingem. The survivors frequently have injuries serious. Most doctors rarely find injuries and don't recognize the signs. One of the few specialists in injuries caused by raios is the Dr. Mary Ann Cooper. Hi, I'm Dr. Cooper. What happened to you? I was at home on the phone. I was at home. I heard a big crowd. And I saw the other side. I was like, I'm in the other side. And I was feeling pain on the cheek. The fracture? Yeah, just this o elbow here. And my ear is not a bit. The spinal cord is not a bit. The lightning! That is incredible. The power that hits the jardin. The altar is probably between 10 and 30 million volts. And 10 to 30.000 A. The large part of this energy cannot run by the person. Você foi atirada para fora da cadeira? Isso mesmo, caí fora da cadeira e fui para o chão Até onde sabemos, o que acontece quando um raio atinge uma pessoa É que ele desce pelo ar, vê a pessoa como um tipo diferente de resisto, de objeto Passa por essa pessoa numa fração de segundo e faz um clarão do lado de fora Quase que explode por fora Então, a maior parte da energia provavelmente passa em volta da pessoa e não através dela Não, a barriga não dói E fora dormência e formigamento, a senhora não sente outra coisa nas pernas? Não, eu só não me sinto 100%, mas é uma espécie de formigamento As pernas não doem ou queimam Certo, já teve algum problema assim antes? Nunca Sim Aperte os meus dedos A única coisa que mata as pessoas nessa situação é uma parada cardíaca Isso acontece na hora em que são atingidas É muito incomum haver outra causa de morte após o incidente inicial Alguma queimadura? Não que eu possa sentir Mas, após os danos, as pessoas ainda estão fascinados pelo litoral de luz com a beleza e a power. At this amateur laboratory in Richmond, Virginia, a group of enthusiasts devote their spare time to recreating the power of lightning. As you all know, this is tesla coil number 11. They build tesla coils, strange electrical devices which generate huge continuous electrical charges. We'll be ready to fire this system. This tesla coil creates 2 million volt sparks that leap 10 feet through the air. The result of their efforts is an impressive reminder of the raw power of electricity. The effect on those watching can be hypnotic. But our efforts to copy nature are really weak. No man-made machine can generate even a fraction of the energy discharged in a single lightning. 90% of all the rays never touch the ground. They occur within the wave of the sea and they jump from the wave to the other. We call this sheet lightning. 7 8 1 2 2 2 3 4 6 Quando um lightning bolt fláches de cloud a cloud, ele forma ribbons, streamers e espada lightning. Estes complexos fláches são frequentes de muitas quilômetros long. Às vezes de 100 quilômetros ou mais. But the most dangerous lightning bolts go from cloud to ground. They rip through the air at a third the speed of light, carrying tens, even hundreds of thousands of amps at several million volts. Each bolt instantly heats the surrounding air to an incredible 50,000 degrees Fahrenheit. Five times the temperature of the sun's surface. This explosive heat produces a massive, deafening shockwave, thunder. Ele recebe o nome de descarga com formato de lâmina. Um dos maiores mistérios dos raios é porque ele toma um caminho específico no ar. Só agora a ciência está começando a entender esse fenômeno. Tudo começa na região carregada negativamente na base da nuvem. Aqui, pequenos e pouco sensíveis sensores elétricos, chamados líderes, zigzagueiam através da nuvem em um milionésimo de segundo. Cada sensor salta cerca de 46 metros, faz uma pausa e salta novamente, ramificando-se e espalhando-se pela nuvem. Ocasionalmente, um líder deixa a nuvem e salta em direção à Terra. Há aproximadamente 91 metros acima do solo, sua intensa carga negativa começa a afetar a Terra inediatamente abaixo. As cargas elétricas positivas reúnem-se nos objetos pontiagudos, lâminas de grama, agulhas de pinheiro, galhos de árvores e postes metálicos. Eles emitem faixas luminosas ascendentes na direção do líder descendente. Se eles fizerem contato, a nuvem retentinamente fica aterrada ao solo. Uma enorme descarga elétrica irrompe através do canal. A parte mais perto do solo descarrega primeiro. Então, enquanto a corrente é despejada canal abaixo de regiões cada vez mais altas, a parte visível do raio dispara para cima, próximo à velocidade da luz. Se a nuvem ainda tiver carga negativa em excesso, um novo líder pode voar para baixo pelo mesmo caminho, criando outro raio. Mais líderes podem se seguir, geralmente três ou quatro, mas podem haver tantos quanto 30 ou 40. Para o olho humano, um raio parece vibrar. Estas imagens contêm um raro exemplo de um raio indo para cima, capturado pela câmera. Na velocidade normal, ele aparenta ser só mais um raio caindo por perto. Mas vendo o filme quadro a quadro, logo antes do raio principal, outro raio é claramente visível, serpenteando de baixo para cima. Na verdade, o raio principal atingiu o solo a alguma distância, porque o outro não fez contato. Caso contrário, o cinegrafista correria um grave perigo. Ainda assim, sempre houve pessoas preparadas para tentar o destino, colocando-se no caminho de um raio. Em 1752, Benjamin Franklin empinou uma pipa no centro de uma tempestade e observou o faísca saltando do cordão molhado até uma chave que estava amarrada na sua mão. Foi o início da ciência do raio. Muitas das invenções de Franklin ainda são usadas hoje. Certo, vamos falar sobre os sinos de Franklin. Este é um dispositivo eletroestático que utiliza o que chamamos de eletricidade atmosférica. Franklin projetou isto para saber quando as tempestades se aproximariam. Ele aterraria um sino e ligaria um para-raio ou uma grande antena ao outro sino. Quando a nuvem de tempestade se aproximou, o ar ficou eletrificado e um sino ficou carregado. O pêndulo transferiu a carga para a terra através do outro sino. Quando os sinos começaram a soar, Franklin sabia que uma tempestade se aproximava. Mas se tivesse entendido completamente o poder dos raios, Franklin talvez nunca tivesse empinado a pipa. Vários pesquisadores que tentaram duplicar o experimento da pipa de Franklin foram mortos. A energia destrutiva de um raio é quase inconcebível. Se atinge uma árvore, o raio procura o caminho mais rápido para o solo. Se houver uma fenda úmida no tronco ou num galho, ele seguirá este caminho partindo a árvore. Ele pode passar pela parte interna da casca, vaporizando a seiva e fazendo a casca explodir como uma granada. Às vezes ele pode sair lateralmente pela árvore e acertar qualquer coisa que esteja ao lado dela. Uma situação como essa quase matou o Tony Scott, um engenheiro de telefonia de Miami. Ele sabia dos riscos de trabalhar durante uma tempestade e achou que tinha tomado as precauções certas. Eu estava aqui para instalar uma segunda linha de telefone na casa do cliente. Eu tinha acabado de descer do poste e liguei a nova linha de serviço à casa. Ela estava pendurada no beiral do telhado. Enquanto estava trocando a caixa, eu lembro que vi um clarão. É tudo de que me lembro, até que acordei do outro lado do pátio. O fio não estava aterrado nem nada e eles me disseram que um raio atingiu o poste. E felizmente desceu pelos dois lados do carro. Mas ele também desceu pela linha de serviço, que não estava aterrada. E eu era o terra mais próximo. Quando voltei a mim, eu não podia me mover. Fiquei paralisado. E senti a bota cheia de prata. E eu nem podia cuspir porque não podia virar a cabeça. Frequentemente, a vítima acorda depois de ser atingida, ainda na área do acidente. E não pode se mover porque suas extremidades inferiores ficam paralisadas. Suas pernas, às vezes um braço ou ambos os braços, ficam assim por um determinado período. Eles também podem relatar dor, dormência, formigamento, esse tipo de coisa. Isso provavelmente é devido a algum ferimento causado ao sistema nervoso parasimpático. No hospital pensaram que eu tinha tido um derrame, porque metade do meu rosto estava caído. Mas eu acabei com uma perda auditiva de 20%. E perdi parte da sobrancelha, onde o raio me atingiu. Ela não cresce mais, então preciso aparar a outra para ficarem iguais. Mas fora isso, foi um ano e meio de inferno. Sua imprevisibilidade e força tornam a proteção contra raios um grande desafio. Aonde ele dá cair? Que medidas preventivas podemos tomar? Para ajudar a responder a essas perguntas em Camp Blanding, perto de Gainesville, na Flórida, cientistas passam os meses de verão provocando raios, usando princípios que Benjamin Franklin facilmente teria reconhecido. Aqui eles disparam foguetes para um núcleo de nuvens de tempestade ativas. O local fica no Corredor dos Raios, um cinturão de terra ao longo do centro da Flórida. O Corredor dos Raios tem mais tempestades do que em qualquer outro lugar da América. O foguete leva atrás de si um fio de cobre fino. A ideia é fazer com que o raio atinja o foguete e depois siga o fio até o solo. Os pesquisadores então podem estudar e medir os efeitos do raio de perto. Os campos estão começando a ficar negativos. Asegure-se que tudo esteja bem armado. Controle, aqui é a área do raio câmbio. Controle de alcance. Confirme em 1509. Vamos disparar. Tudo está armado. Ligando a força, ligando o ar. Armando o foguete número 1. Os campos estão a menos 5, indo para menos 7. Menos 7 e armando. E em menos 8, disparamos. 3, 2, 1, fogo. Este é um trabalho potencialmente e altamente perigoso. A segurança é extrema. Os cientistas trabalham dentro de edifícios de metal blindados e os foguetes são disparados usando cabos de fibra ótica. Se houvesse qualquer ligação direta com a torre de lançamento, um raio poderia viajar através dos cabos, chegando até a sua área de segurança. Esses são os dois tipos de foguetes que usamos agora. Essa é a bobina que prendemos ao fundo. É muito forte e tem um miolo de cobre para dar a condutividade ao raio. Esses vieram da França. Esses são os que usamos e que são os mais confiáveis do momento. O maior problema é que temos de usar pólvora. O motor carrega 900 gramas de pólvora sob pressão. Então, eles são muito perigosos e podem acender a mais ligeira provocação. Esse é o outro tipo que estamos usando agora, que é muito mais adequado, porque ele tem um paraquedas preso. Assim, ele é reciclável. Isso aqui é antes. E isso depois. A principal meta da pesquisa é testar os cabos e o maquinário usados na indústria da energia elétrica. Cortes de energia frequentemente são causados por raios que atingem grandes instalações ao ar livre. Os pesquisadores medem as enormes sobretensões de energia durante a queda dos raios provocados para ajudá-los a desenvolver sistemas novos à prova de raios. Provocar raios com sucesso exige experiência e habilidade. O momento do lançamento precisa ser cronometrado com precisão. Como as cargas negativas aumentam nas nuvens, sensores medem o campo positivo correspondente no solo. Eles só podem disparar quando este campo atinge um nível crítico. Mesmo assim, eles nem sempre são bem-sucedidos. Eles provocam raios em cerca de 70% dos lançamentos. Às vezes, eles conseguem mais do que pediram e o raio provocado dispara raios naturais muito mais potentes. Não podemos prever os raios, mas é possível detectar quando eles atingem o solo a quilômetros de distância. Telas na Rede Nacional de Detecção de Raios em Tucson, Arizona, mostram todos os raios na América momentos antes deles ocorrerem. Todo raio emite um pulso de rádio. Uma rede de antenas capta cada pulso e calcula a posição exata onde o raio irá cair. A cada ano, na América, ocorrem mais de 20 milhões de raios. O sistema detecta todos. Gennard Blank usa um rádio detector para ajudá-lo a procurar tempestades e raios. Oh, belíssimo! Essa tempestade está lançando raios muito bons aqui. Gennard é um cinegrafista. Foi ele quem filmou a maioria dos raios neste filme. Temos alguns a 13 quilômetros de distância. Seu detector não pode dar a localização exata de cada raio, mas pode medir a sua distância. Mais um, de 3 a 32. Muito bem. Provavelmente vai ser onde a chuva está se precipitando ou imediatamente fora dela. Estamos aqui num morro. Então, estamos um pouco expostos. O problema de Gennard é saber precisamente o quanto ele se expõe. Qual o nível de risco que ele está correndo. O detector de raios só nos dá uma ideia da distância dos raios. Você também pode olhar. 0 a 5. Vai ser uma tempestade de ficar dentro do carro. E bem rápida. Mais um. Enquanto a tempestade se aproxima, os raios caem cada vez mais perto e são cada vez mais frequentes. São condições perfeitas para a filmagem. Oh, que beleza. Que maravilha. Esse foi lindo. Foi perto. Muito perto. Eu gostaria que um raio descesse pelo lado. E ele desceu. Oh, foi perto. Foi bem aqui, bem aqui. No final da estrada. É, essas coisas estão chegando perto demais. Acho melhor entrar. Muitas pessoas acham que os carros são seguros porque tem pneus de borracha, mas esse não é o motivo. Neste laboratório de alta voltagem, no Reino Unido, um experimento é realizado para mostrar exatamente por que um carro é um ótimo abrigo. Teoricamente, se o veículo for atingido por uma faísca de alta voltagem, seu chassi metálico irá conduzir a corrente elétrica em volta da pessoa dentro do carro e depois para a terra através dos pneus. Seria perfeitamente seguro sentar dentro de um carro durante este experimento. Entretanto, as normas de segurança exigem que se use um boneco. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O boneco recebeu fios para que qualquer corrente que passe através dele possa ser inibida. Repetidamente, uma faísca de 2 milhões de volts atinge o carro e nenhuma das vezes o boneco é atingido. Nestas condições de laboratório, pelo menos, a teoria funciona. Você realmente está mais seguro dentro de um veículo durante uma tempestade. O homem que estava na praia e tinha vindo ajudar disse Ela já está azul. E havia pessoas à sua volta dizendo para ele desistir que tinha morrido. Deixe em paz, ela está morta. E ele se recusou a parar. Ele disse, não vou parar. E continuou com a massagem até os paramédicos chegarem e assumirem. E levou 4 minutos para eles conseguirem os sinais vitais. A memória a curto prazo no primeiro ano após o acidente foi um problema. Eu fazia uma pergunta ao meu marido 6 vezes. A mesma pergunta. Num intervalo de 10 minutos. E não me lembrava que tinha perguntado. Até fomos para casa no Natal daquele ano em que fui atingida. E eu não me lembro de ter passado o Natal na Califórnia. O grande problema pelo qual eu passei foi um problema de equilíbrio. Eu caía sem aviso. Mudanças de humor. Eu sempre tive senso de humor. E perdi o meu senso de humor. Pode-se fazer uma analogia entre uma pessoa e um computador que sofreram uma descarga elétrica. A parte externa do computador parece estar bem. Mas provavelmente na parte de dentro o software não funcionaria. A mesma coisa acontece com uma pessoa e é muito frequente. Ela pode ter deficiências na memória, problemas com a memória a curto prazo. E em especial com as informações de código. Então, elas podem levar uma conversa perfeitamente decente com você na emergência. E depois, no dia seguinte, elas nem se lembram de ter falado com você. Bem-vindos à sexta reunião anual da Organização Internacional de Vítimas de Raios e Choques Elétricos. Em Getsberg, em Silvânia. Os problemas físicos e emocionais que as vítimas de raio enfrentam são de difícil compreensão para qualquer outra pessoa. Então, todos os anos, sobreviventes se encontram para partilhar suas experiências com as únicas pessoas que eles sabem que podem compreendê-las. Quando eu dei por mim, meu marido me virou e disse, você vai ficar bem. E eu pensei, não posso falar, não posso me mover, o que ele está falando? E depois, ouvi alguém dizer, ela foi atingida por um raio e ouvi pessoas correndo para lá e para cá. E tudo o que eu percebi, numa fração de segundo, foi que eu tinha visto um brilho em volta da minha mão. E uma sensação muito estranha. Antes que eu pudesse pensar nisso, ouvi um som. Ela tinha visto um grande raio sobre as copas das árvores. E eu não sei por que ele acertou o carro. O grupo foi criado por Steve Marshburn, ele próprio, uma vítima de raio. Desde que fui ferido, eu passei a me corresponder com outras pessoas que tinham sido atingidas por raio. Eu sabia que algo tinha de ser feito, porque eu sabia que outros deviam estar sofrendo tanto quanto eu, para obter informações. Aprendi a lidar com as capacidades que eu tenho agora. Eu valorizo a vida todos os dias. Todos estamos cada vez mais vulneráveis aos raios. Eles podem danificar a tecnologia da qual a nossa sociedade depende tão facilmente quanto podem ferir pessoas. Ainda assim, até mesmo hoje, a melhor maneira de proteger as nossas frágeis comunidades de tecnologia de ponta é um dispositivo de 200 anos de idade, o para-raios. A aste deve ser resistente o bastante para suportar a enorme voltagem e corrente de um raio. E neste experimento ao ar livre no Japão, condutores de raios estão sendo testados com raios simulados, 3 milhões de volts de eletricidade, saltando de pelo menos 6 metros até o solo. Com um condutor de raios, a eletricidade é inofensivamente direcionada para longe do bloco de concreto, descendo esta fita condutora de eletricidade. Na parte direita inferior da imagem, pode-se ver onde este raio simulado faz um arco para o solo com segurança, afastando-se do bloco. Sem um condutor, o efeito poderia ser devastador. Quanto mais sofisticada a nossa tecnologia, mais vulnerável ela fica aos raios. E uma das tecnologias mais vulneráveis de todas é o avião. No ar, seus sistemas de rádio, o radar e os tanques de combustível correm um risco potencial. Na década de 80, a NASA enviou este caça diretamente através do coração de depestades ativas. Sua meta era aprender mais sobre a segurança das aeronaves, fazendo com que um raio atingisse o avião. Eles tiveram sucesso. Hoje, toda a capa metálica dos aviões é cuidadosamente projetada para conduzir qualquer raio através da parte de fora da aeronave com total segurança. Mas com uma máquina tão sofisticada como este ônibus espacial, essas medidas simples não bastam. Tudo pronto para o lançamento. Cinco, quatro, três, dois, um... Ignição e lançamento do Atlantis, numa missão de estudos do planeta Terra. O ônibus espacial é uma combinação multibilionária de combustível altamente explosivo e circuitos delicados. Um raio que o atingisse diretamente poderia facilmente destruir qualquer um dos milhões de circuitos eletrônicos a bordo da nave. Possivelmente, o sistema de proteção contra raios do ônibus espacial é o mais completo e avançado do mundo. E precisa ser. A área de lançamento na Flórida fica bem no meio do corredor dos raios. E a torre de lançamento é o objeto mais alto por muitos quilômetros. É essencial detectar quaisquer tempestades de raios que possam pôr em risco o ônibus espacial e protegê-lo se for atingido. A primeira linha de defesa da NASA é prever com precisão quando e onde as tempestades irão ocorrer. Na base de Cabo Canaveral, um grupo especial de meteorologistas monitora o acúmulo de sistemas de tempestades 24 horas por dia. Se um raio vier a poucos quilômetros do ônibus espacial, rígidas medidas de segurança são postas em ação imediatamente. Se for durante a contagem regressiva, o lançamento será cancelado se houver o mínimo risco de queda de raios. Espera-se a ocorrência de um raio em 5 milhas náuticas, às 13h45, hora local. Um aviso será dado na iminência do raio ou quando ele ocorrer. Os meteorologistas aqui recebem as suas informações de dados repassados por satélites, radares e outros sofisticados sistemas de monitoração. Uma rede de antenas especiais é espalhada sobre o complexo de lançamento. Elas mostram quando a carga elétrica no solo aumenta, enquanto as nuvens de tempestade passam por ali, alertando sobre a iminência de raios. Mas é inevitável que o ônibus espacial ou a torre de lançamento, às vezes, sejam atingidos por um raio, como mostram essas imagens de uma câmera de segurança da NASA. Então, a segunda linha de defesa é a proteção física. Bem no topo da torre de lançamento está um mastro de fibra de vidro de 24 metros, que sustenta um para-raios preso a um cabo de aço inoxidável de 2,5 centímetros que passa por cima dela. O cabo se estende por 305 metros em ambas as direções e cada ponta é presa e aterrada. Qualquer queda de raio próxima deve ser atraída pelo para-raios e depois viajar através dos cabos até o solo. Uma lâmpada de flash fotográfico antiga é uma maneira simples, mas eficaz, de confirmar a queda de um raio. Se a lâmpada estiver queimada, o cabo foi atingido. O tanque de combustível principal do ônibus espacial contém aproximadamente 1.890 metros cúbicos de hidrogênio e oxigênio líquidos. Ele também é protegido por um condutor de raios resistente. Através de todo o ônibus espacial, os delicados circuitos eletrônicos são blindados contra as sobretensões elétricas só no caso de um raio passar pelos sistemas de proteção. Até agora isso não aconteceu, e com as defesas que a NASA opera, nunca deve acontecer. Uma vez no espaço, a vista do ônibus espacial revela o verdadeiro tamanho e poder do raio. Diariamente, enormes tempestades tropicais rolam por sobre as ilhas da Indonésia. À noite, os céus sobre a América ganham vida com enormes raios. Seis mil raios ocorrem a cada minuto no nosso planeta, cada um produzindo o seu próprio pulso de rádio. Numa frequência em particular, esses pulsos podem ser ouvidos em todo o mundo. Captando esse sinal, você pode ouvir o som de todos os raios, em todos os lugares. E enquanto estas tempestades de raios viajam através da atmosfera do nosso planeta, elas sutilmente o modificam. Agora sabemos que o raio desempenha um papel importante na sustentação de toda a vida no planeta. Este avião é parte de um complexo programa de pesquisa científica do Colorado, projetado para analisar o efeito dos raios na atmosfera. O avião foi equipado com dispositivos que aspiram ar para os instrumentos instalados em seu interior. Ele voa a baixa altitude em volta e às vezes diretamente sob tempestades ativas. Os pesquisadores então podem analisar como o raio altera e afeta a química do ar. O raio literalmente queima o ar que atravessa, gerando novos produtos químicos a partir dos gases da atmosfera. Estes incluem nitratos, essenciais para o crescimento de todas as plantas, que se dissolvem na chuva e se precipitam para o sol. Os raios podem ter criado mais da metade de todos os nitratos da Terra. E todo o raio cria ozônio. A convecção de uma tempestade leva um pouco disso para a estratosfera, onde se soma a camada de ozônio da Terra, protegendo-nos dos mortíferos raios ultravioleta do Sol. Com cada voo, estes cientistas estão descobrindo mais maneiras pelas quais os raios contribuem para o complexo equilíbrio da natureza. Com cada nova descoberta, os raios nos oferecem novas surpresas e novos mistérios. Durante anos, pilotos voando à noite têm relatado a visão de enormes, porém fracos, clarões de luz que eram disparados no céu de baixo para cima do topo das tempestades. Eram tão rápidos e fracos que mal eram visíveis. Os cientistas não tinham nenhuma explicação científica para essas luzes, e assim eles tendiam a rejeitar as histórias. Estas primeiras imagens avalaram a comunidade científica. Eles chamaram estes clarões de sprites, estranhos, furtivos e cientificamente inexplicáveis. Olha aqueles ali. É. Agora existem projetos em todo o mundo tentando estabelecer a natureza exata destas misteriosas descargas elétricas. Bem no meio do corredor dos sprites. Esta estação de pesquisas no topo de uma montanha no Wyoming usa equipamento especial que requer um baixo nível de luminosidade para capturá-los em vídeo. Acho que as nuvens vão se dissipar esta noite. Os sprites são enormes. Eles são disparados do topo de uma nuvem de tempestade de 19 quilômetros a alturas de 97 quilômetros ou mais. Isso significa que os pesquisadores têm de observá-los a uma grande distância. Do cume desta montanha eles observam tempestades sobre as grandes planícies a até 800 quilômetros de distância. Espere pelo melhor. Sempre podemos mudá-los se... É, são estes. Eles estão bem na junção do Wyoming com Dakota do Sul e Nebraska. E podemos ver aquele... O segredo do sucesso é escolher antecipadamente quais são as melhores tempestades para se observar e depois apontar as câmeras exatamente na direção certa. Depois eles precisam esperar pelo anoitecer. Os sprites só podem ser vistos à noite com câmeras ultra sensíveis. O olho humano mal pode vê-los de vez em quando, mas de maneira muito breve e com pouca intensidade para que a sua observação seja útil. Estas raras imagens em cores tiradas de um avião voando em grande altitude mostram que os sprites são vermelhos e que estas grandes formas podem ocupar até 10.500 quilômetros cúbicos em volume. A causa dos sprites é um mistério. E sempre ocorre imediatamente depois e diretamente sobre um clarão de raio convencional. Mas nem todo clarão de raio cria um sprite. Certo, estamos prontos para os sprites. Bom que comece o show. A teoria mais recente é que eles são produzidos pelos raros raios positivos. Raios que atingem o solo vindos diretamente do topo da nuvem. Os pesquisadores também descobriram um segundo fenômeno. Esses jatos ascendentes são chamados correntes de jato. São mais fracos e mais rápidos do que os seus primos, os sprites. A causa precisa dos sprites e das correntes de jatos, qual sua constituição e acima de tudo, que efeitos podem ter sobre a atmosfera superior, ainda são desconhecidos. Por maior que seja a nossa compreensão, o raio ainda tem os seus mistérios. Ainda tremo nas bases quando há um raio. Sabe, eu tento não ter medo. Eu tento respeitá-lo. Mas se o raio estiver realmente próximo e for feroz, eu procuro o abrigo. Eu sobrevivi. As pessoas sobrevivem a eles. Você passa por isso e vai em frente. As tempestades de raios têm iluminado os nossos céus desde o início do mundo, deixando-nos com medo, mas também com uma irresistível fascinação. Eu provavelmente não devia dizer isso na TV. Eu adoro raios. Acho que é uma das coisas mais fantásticas, o maior fenômeno natural que existe. É uma das maiores dádivas que já recebemos. É lindo. Apesar de eu entender que para as vítimas, ele pode ser muito assustador. Se eu tomo os cuidados que mando os outros tomarem... Não. Eu sento na minha varanda e observo os raios. Já disse a minha família que quando me aposentar, teremos de encontrar um lugar onde possamos observar as tempestades dos raios. De 5 a 3. Muito bem, vamos nos aguentar. Acho que ainda vamos conseguir mais alguma coisa. O raio, lindo, intenso, letal. Ainda assim, apesar de seu perigo terrível e enorme força destrutiva, sempre haverá aqueles que irão querer desafiar a incrível força de nosso... Planeta Feroz. Versão Brasileira, Tempo Filmes, São Paulo. Ainda assim, apesar de seu perigo.